Comprei estes suportes para fone de ouvido para a parede. Eles já vêm com fita dupla face atrás para fixação. Tem a opção de expandir a área útil de onde penduramos o fone. Fechado fica com 3 cm e aberto com 4,5. Eu já tinha estes dois suportes há muitos anos. Os três novos são estes aqui. Eu curto este tipo de suporte porque organizam, facilita pegar e guardar e ocupa um espaço que eu não usaria. Aqui ele abrindo e fechando. Ele tem este pequeno suporte para pendurar o fio do fone ou para fone de ouvido menores. Pode usar também para bonés, com fone pequeno e grande, ao lado da mesa e não na parede ou para qualquer outra finalidade, inclusive chaves no suporte menor. Existem outros modelos no AliExpress e no Mercado Livre até mais barato. Paguei R$ 9,00 no AliExpress e tem frete de R$ 27,00. Nas três unidades eu paguei R$ 58,00, o que dá R$ 19,00 em cada um. O link deste que comprei está na descrição. Pesquise para encontrar preços melhores. Eu não sabia, mas eu fiz. Pesquise para encontrar preços melhores. Vamos lá.